Quando a inveja nasce é como o câncer que consome Vai se espalhando e contamina todo homem E quando ela vem é pra matar, mas o dono da vida vai chegar Já venceu a morte e essa história um novo fim ele vai dar És escolhido, mas na prova você vai passar É meu giro, mas vou te apedrejar Lá no Egito, na casa de Potivar Tu vai crescer, mas é lá que vão te jogar Lá na prisão, vou revelar que eu sou o teu Deus Vou te usar, se eu levantei O escolhido é pra reinar Querem vender, querem matar, querem jogar Apedrejar, querem humilhar e condenar Mas do teu lado, teu Deus está Pra te levar, te levantar Em todo canto, teu nome soprar Não tem inveja e acusação que te impeça de conquistar Se eu levantei Se eu levantei Se eu levantei O escolhido é pra reinar És escolhido, mas na prova você vai passar É meu giro, mas vão te apedrejar Lá no Egito, na casa de Potivar Tu vai crescer, mas é lá que vão te jogar Lá na prisão, vou revelar Que eu sou o teu Deus, vou te usar Se eu levantei Se eu levantei O escolhido é pra reinar Querem vender, querem matar, querem jogar Apedrejar, querem humilhar e condenar Mas do teu lado, teu Deus está Pra te levar, te levantar Em todo canto, teu nome soprar Não tem inveja e acusação que te impeça de conquistar Se eu levantei Se eu levantei Se eu levantei Se eu levantei O escolhido é pra reinar Ex escolhido, mas na prova você vai passar É meu giro, mas vão te apedrejar Lá no Egito, na casa de Potivar Tu vai crescer, mas é lá que vão te jogar Lá na prisão, vou revelar Que eu sou o teu Deus, vou te usar Se eu levantei O escolhido é pra reinar O escolhido é pra reinar O escolhido é pra reinar